Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal, aqui quem vos fala é o tetrapléstico mais sexy do Brasil, segundo o IBGE E olha, IBGE, IBGE? Por que que eu inventei IBGE? Seria o IBAMA né? Porque eu sou um gato E rapaziada, como vocês sabem, a gente trouxe uma série da gringa chamada saída de carros dos eventos São os carros que a gente vê parado no evento, aqueles carros bonitão, eles saindo Tem carro que as vezes acaba escorregando no óleo, tem carro que dá um corte de giro, tem carro que desfila, tem carro que você nunca mais vai ver na vida andando Você só vai ver nos nossos vídeos, e essa série bombou, muita gente gosta aqui, teve vários vídeos dessa série com muita visualização Principalmente pro canal pequeno igual o nosso né, 248 mil hoje, então a gente decidiu fazer essa lista de vídeos dessa série que foram mais vistos A gente tá atualmente no capítulo 32 ou 33, depende aí do dia que você tá vendo, na verdade do dia que a gente soltou esse vídeo Mano, na moral, é muito lindo, você vai ver BMW, Supra, Nissan Silver fazendo drift na frente da polícia, enquadro policial, você vai ver um monte de coisa Esse vídeo realmente é muito bom E aí como que a gente vai fazer essa lista pra vocês? A gente separou os 5 episódios mais vistos daqui do nosso canal, dessa saída de evento E vai colocar pra vocês os melhores trechos de cada um E aí o que você quiser assistir, você fala, mano, esse vídeo aqui eu gostei, eu quero assistir por completo Vai ter o link na descrição que o editor vai colocar, porque senão eu quebro ele na porrada Ele vai tomar a primeira voadora de um tetraplástico registrada pelo Guinness Book E aí vai ser assim, eu vou falar exatamente qual que é o episódio, vamos falar o que aconteceu E aí logo depois a gente vai colocar alguns trechos, uns highlights assim, de mais ou menos como é que foi Vamos ver se a gente coloca, sei lá, em torno de um minuto de cada vídeo E aí depois você escolhe os vídeos que você quer assistir, eu realmente recomendo você assistir todos E olha, peço pra você se inscrever, porque ajuda demais o tetraplástico sexy aqui, rapaziada Porque tá dando trabalho do caramba, o YouTube tá em boa e contando todo mundo que posta conteúdo de carro aqui no YouTube Tá tirando inscrição, vídeo bom, não tá indo pra frente nem a pauta Então peço dessa forcinha, se inscreve no canal, deixa o like pro YouTube saber que você tá gostando desse tipo de conteúdo E também qualquer coisa que você comentar ajuda Então por favor, vai lá embaixo e deixa um comentário, cara, você mexe os dedos ou não, então é muito mais fácil pra você Agora, vamos logo, tamo junto e bora pro vídeo O primeiro episódio que a gente vai falar pra vocês, rapaziada, é um episódio que foi épico Foi uma cena realmente única na história do Brasil A maioria aqui realmente foi, mas essa foi um absurdo Eu não sei como não tá com mais visualização Acho que até por causa de tempo, mas de qualquer jeito, foi maravilhoso A gente tava lá na saída do Lago Azul É um rolê que rola às vezes de domingo e lá e tal E a gente acabou encontrando, além de vários carros loucos A gente encontrou um Nissan Silvia S14 com motor 350Z da Drift Club Garage Que é aquele evento chamado Drift Soco Kai, eles que organizam Também um Supra 2JZ Targa preto, maravilhoso E meu, eles ficaram fazendo drift, dando zerinhos, cacete A4 No estacionamento, local controlado e depois foram embora Foi maravilhoso É o episódio 22 da nossa série E na moral, foi épico, épico Teve muita coisa legal Então assiste um pouquinho aí de como é que foi esse dia maravilhoso E já também assiste o vídeo completo logo depois O segundo episódio que a gente vai falar agora Na verdade, ele é o quarto mais visto da nossa saída de eventos É o episódio 20 O 20º episódio, a gente tava gravando no All Cars Club É um evento que rola de terça-feira aqui na Marginal Então tá aparecendo o Instagram deles também É um puta de um evento muito bom E a gente tava lá gravando Aconteceu muita coisa legal nesse dia Inclusive o Civic que... De um amigo nosso, Adriano Ele tem um Civic que ele chama de Type-R Type-BR, na verdade Que não é um Type-R Mas ele montou com um kit Tá montando É um carro maravilhoso Ele deu um puta de um borrachão E esse vídeo estourou de visualização por diversas coisas E não foi só por causa do borrachão dele Ou por causa do vídeo dele Foi por causa da quantidade de carro legal que tinha nesse dia E a galera gostou bastante Teve algumas outras coisas que aconteceu Mas aí você vai ter que assistir o vídeo inteiro pra saber Fechou? Tamo junto e pega alguns highlights desse dia maravilhoso lá no All Cars Club Manda um salve pro canal Manda um salve Tô valendo Terceiro vídeo Esse vídeo, rapaziada Esse vídeo foi com certeza um dos mais épicos Literalmente, rapaziada Essa cena é única no YouTube Só a gente tem Nunca ninguém vai conseguir capturar isso de novo E a gente fez uma cena maravilhosa No episódio 23, tá? A gente tava gravando uma saída de eventos lá na Aldeia da Serra E o meu parceiro, Thiago Bortoto Ele é piloto de Drift Ele tem algumas réplicas do Veloz Furiosa Ele tem um monte de carro legal Ele tem uma Mona Lisa do Tokyo Drift Que na verdade é um carro que ele montou como um S15 Plotou como um S... O Veloz Furiosos O Tokyo Drift E ele toca demais, tá ligado? Ele tá com um puta de motorzão 2J, gritando E aí ele falou Meu, vou ficar sem usar o carro por um tempo Vamos fazer assim, ó Na saída eu vou fazer um negocinho legal E aí você grava Pra poder registrar esse momento Demorou, lógico Quem não vai querer o Nissan Silvia Fazendo alguma coisa Mas achei que ele ia, sei lá De mostrar o ronco e tal Mas não, rapaziada Ele fez Drift com a Mona Lisa Foi muito, muito Mas meu Deus do céu Muito bonito, na moral É um bagulho épico Eu fiquei em choque Quando eu vi aquela cena Vocês não vão conseguir ver tudo no highlight Mas aí você pode assistir tudo no vídeo completo Ele é o terceiro saída de evento mais vista E cara Eu não tenho nem como falar Assim, a minha felicidade Quando eu vi aquilo Gravar pra vocês é bom Mas presenciar um negócio desse É o único, é o único Então muito obrigado, Thiago Bortoto Quem quiser segue ele Aquele saída que tá aparecendo E agora vamos pros highlights Do terceiro vídeo mais visto Olha como ficou O segundo vídeo mais visto Da saída de eventos, rapaziada Foi uma situação inusitada Foi muito engraçado pra mim Inclusive bateu até recorde de like Lá no nosso Instagram Inclusive segue a gente lá ArrobaDubBrasil Tá aparecendo aí pra você O que aconteceu? A gente tava gravando uma saída de evento Do evento chamado 272 Club Eles fazem um evento Toda quarta-feira No CTN Cintra de traduções vandestinas Que fica lá no Limão Aqui em São Paulo E meu É toda quarta-feira O evento é muito bem organizado É muito legal E tudo mais Entra de graça Tem coisa pra comer Quem quiser estacionar o carro lá dentro Paga a gente precisar Tipo 22 reais É muito bom É muito bom É sério O evento é muito legal A gente vai lá toda quarta-feira quase E aí a gente tava gravando E nesse dia Passou uma viatura Foi embora Daqui a pouco Voltou essa viatura Entrou na contramão E o policial saiu armado Pra cima de mim E aí você vai precisar assistir Pra saber tudo o que aconteceu Como é que foi esse negócio E acabou que depois Eu ainda fiz amizade com esse policial Gostei uma foto com ele no Instagram Igual tá aparecendo aí E vocês viram Bateu 14, 15 mil likes Eu não sei A galera gostou bastante Então Bora assistir um pouquinho desse dia Que foi épico Teve inclusive Um cara meu Doidão De outra bêbada Sei lá Só zoando pra caralho Ele começou a gritar Que ele era meu ídolo Entendeu? Tipo Ele não falou que Eu era ídolo dele Ele falou que Ele era meu ídolo E ficou gritando 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 Parou pra tirar foto De dentro do carro Ele tirou uma foto comigo Aí ele parecia o Vitão Lá Cantor E eu comecei a zoar ele também Mas esse dia foi muito épico Então Vamos ficar com o segundo vídeo Mais visto Da CD de eventos Bomba na live Tomamos uma cana Nicolinha foi preso Bomba na live Nicolinha não pagou pensão pra Jão? Olha lá E aí, irmão? Beleza? Com o meu caralho Obrigado A polícia vem te dar uma borrachada no Dumb E fala que Senta a borracha nele, pai Você é muito seu ídolo Sou muito seu ídolo Eu sou muito seu ídolo Você é muito seu ídolo Olha lá Eu sou muito seu ídolo E esse é o ídolo? Essa é a foto Levanta aí pra eu tirar pra você Que dão, caralho Que dão, caralho Que dão, caralho Que dão, caralho Cuidado aí, caralho Sou muito seu ídolo E agora Chegamos no primeiro lugar Com o vídeo mais visto Da saída de eventos E a gente não tá falando De qualquer Qualquer vídeo não, rapaziada Foi um dia Que a gente tava gravando Não lembro qual que era o evento Mas, cara Rodou muito carro Teve muito carro Zoando Foi um negócio Tipo, até perigoso Teve muito carro Saindo de lado Várias BMW Chevette Cara, enfim Precisa assistir o vídeo completo Pra conseguir lembrar Tanto de carro Que saiu de lado Nesse dia E ali é uma pista Maravilhosa Pra sair de lado Só que Teve uma BMW Branco Pérola Saindo de lado Que foi capa A galera adorou E ainda colocando lá no título Dando aula E esse vídeo É o episódio 12 Se eu não me engano Deixa eu olhar É o episódio 13 Da saída de eventos É o episódio 13 É literalmente A saída de eventos Mais vista Justamente por isso Pela qualidade De conteúdo Não teve tipo Igual a Mona Lisa Que teve um puta carro Alguma coisa assim Foram vários carros legais Que fizeram várias coisas legais Durante a saída de evento Teve zoeira pra caralho A gente zoou meus pés O amo Porque eu não ando Pra quem não sabe Que é trapéjico Não anda, né Mas meu Foi muito bom De verdade Então vai lá assistir Mas assiste os highlights E aí depois você vai voltando Que tem todos os links Aqui na descrição E meu Fica com algumas Algumas escorregadas no óleo Que rolou nessa saída 13 Caralho 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 Estou em pé aqui Só olhando os carros passarem A câmera também está olhando Muito atento De me responder Com uma patata Está fingindo, é Eu não quero Passar pra você No salto Caralho 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 aqui mais uma lista, não esquece que todo domingo meio-dia tem lista, e a gente não deixa de postar conteúdo bom aqui pra vocês, na verdade todo dia tem vídeo né, então sábado e domingo tem a lista, tem react, e durante a semana tem nossos projetos de cartas, tem saída de eventos tem a Avenida Europa, tem um monte de conteúdo diferente fechou? Tamo junto, muito obrigado não esqueça de se inscrever no canal, tamo junto e até mais tarde